Estão prontos, rapaz? Todo mundo já sabe, você deveria saber, eu sei, estou lhe falando, se você não souber, que dia 1 de julho de 2014 vai haver a Season 2, a segunda temporada do seriado mais bacana da internet, vai acontecer a segunda temporada dos acontecimentos da história do Guild Wars 2. Quem joga Guild Wars 2 já sabe, e quem não joga vai ficar sabendo agora, que o Guild Wars 2 tem um sistema chamado Living World, que significa que o mundo está modificando e acontecendo a sua história aquele mesmo tempo que você está jogando, meio que querendo simular um anime, um romance ou um seriado. Não importa que tipo de situação você queira fazer a comparação, mas é basicamente uma história que anda, que anda para frente, porque ela não pode retroceder, entendeu? E tudo que acontece, aconteceu e quem viveu aquele momento, no momento do Living World, fez, pegou as recompensas, pegou os achievements, pegou o que foi, e quem não logou naquela época, perdeu, já era, já era. Vai ter que aguardar o próximo pra poder fazer, fica meio que solto na história. Isso era uma das grandes características do Guild Wars 2 no ano passado, que era aquela coisa do jogador parou de jogar, volta a jogar, ele não tem porra nenhuma pra fazer, porque o que tinha pra ser feito, eles literalmente cortam. Quem fez, fez, quem não fez, se fodeu. Era uma das grandes coisas que a galera reclamava muito, que o Guild Wars 2 tinha conteúdo e não tinha conteúdo ao mesmo tempo. Porque tinha conteúdo pra quem tava jogando ativamente o game, ou seja, era uma recompensa. Se você tá jogando ativamente o game, você tem direito a recompensas, ou seja, as asinhas e os caralha quadro que eles colocavam lá e etc. Então, bem, isso vai mudar na Season 2. Aleluia! Isso mesmo, uma coisa que já deveria estar acontecendo desde o início, certo? E não essa ideia matuta e torta que era do Season 1, ainda bem que eles aprenderam. Tardou, né? Um ano depois, tardou. Eles precisaram de um bom tempo pra se tocar, que aquela merda que eles estavam fazendo não era muito saudável. Porque quem tinha parado de jogar, não sentia tanto tesão de voltar, porque não tinha tanto conteúdo. Principalmente aquele pessoal que parou de jogar porque completou tudo do game. Pegou a Legendária, fez Factral Level 50, fez todas as Dungeons, fez dinheiro, já tinha tudo e... Vamos parar um pouquinho. Porque tu sabe que depois que a gente para de jogar um jogo, uma ou duas semanas, dá meio que uma preguiça pra voltar a jogar. Se não tiver alguma coisa realmente interessante no game, chama a atenção da gente. E isso vai ser corrigido, corregido, na Season 2 do Guild Wars 2. Ai, nossa, peraí, a gente vai ter que explicar pra gente como é que vai funcionar essa parada diretora de sucesso aí, doido. Bem, é simples. Todo personagem 80 vai poder ter acesso aos novos Leaven Worlds que vai acontecer. Que sairão, na verdade, continuações diretas da história do seu personagem e da Season 1, claro, né? Então, todos os processos de Leaven Worlds, no lugar de estarem nos achievements somente, vão estar na sua área de Hero. Que é o jornal, que fica no H, que é tipo a cruzinha que fica lá. Que você tem toda a sua historinha. Agora vai ter também os episódios do Leaven Worlds Season 2. Que você vai poder jogar a partir dali. Lembrando que você não precisa ter completado todas as histórias do jogo, todas as main quests, né? Que começam no Level 1 e terminam no Level 80. Você chegou no Level 80, você já pode fazer a Season 2, independentemente de ter completado alguma coisa da Season 1. Ou ter completado a sua história principal. Mas um grande conselho, termine a porra da história principal. É bem interessante fazer isso, na verdade. Então, vamos lá. O que vai acontecer é o seguinte. No primeiro... É um exemplo. No primeiro... No primeiro Leaven Worlds da Season 2 vai aparecer lá. É... Vamos lá. Apareceu lá. No episódio 1 da Season 2. É... História tal, tal, tal. E vai ter assim, play this episode. Um botão. Aí você vai apertar. E automaticamente você vai ganhar uma série de quests. Muito parecidas com as main quests. Que vão ter aquelas cruzinhas verdes. Indicando o caminho. Que você vai percorrer o mapa entre conteúdo de mundo aberto e conteúdo instanciado. Pra você jogar com os amigos. Pra jogar todo aquele episódio. Pegar todas as recompensas do episódio. Aí nós... Mas peraí. São os achievements que dão as recompensas, não é? Sim. Na Season 1 eram os achievements. Que existia o sistema do meta. Você completa o meta do Living World e você ganha as recompensas. Agora não mais isso. Eles fazem o seguinte. Você completa o episódio todo. E você automaticamente pega a recompensa. Você destrava a recompensa pra poder pagar. Aí nós... E a porra dos achievements? Cadê os meus pontos de achievements pra poder pegar as luvas, as ombrenas e as armas e as botas boladona? E fora também aqueles 500 de cash que ele dá depois que a gente completa 5 mil de achievements, entendeu? É... Vai ser simples. Eles vão fazer uma série de novos achievements baseado naquele episódio. Serão achievements mais difíceis e vão exigir mais de skill play. Ah, eu não sei. Tipo, você fazer um boss do episódio com algum debuff. Ou só utilizando uma arma de longa distância. Ou só usando uma arma melee. Qualquer coisa parecida com isso. Ou seja, os achievements vão virar desafios. Que ao completar, ou seja, repetindo a história. Você completa, você ganha os pontos de achievements. Ou seja, vai ser uma coisa mais baseada em desafios. Pra aqueles players que querem jogar alguma coisa mais difícil. Querem dificultar a brincadeira. Aí completa os achievements. Isso é bem interessante. Bacana. Entendeu? Era o que eles deveriam ter feito desde o foco em início. Nessa maneira. Aí nós... Pois você ainda não explicou que história é essa que a gente vai poder fazer mesmo depois de passar o tempo. Sim. A cada duas semanas vai ter um episódio novo da Season 2. Beleza? Só que... Vamos dizer que o episódio 1 chega. Aí você tem duas semanas pra fazer o episódio 1. Aí pra duas semanas depois tem o episódio 2. Aí o episódio 1, ele fica apagado. Se você não o fez. Se você o fez, ele vai ficar lá de boa na lagoa. Certo? E vai passar pro episódio 2. Ai, nossa. Mas peraí. Como é que eu faço pra abrir o episódio 1? Se eu parei de jogar. E o jogo agora, nesse momento, está no episódio 3. Mas eu quero jogar o episódio 1 e o episódio 2. Como é que eu faço agora? Muito simples, meu amigo. Você vai ter que pagar em queixeira. Cash, 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 gemas. Duzentinhos de gemas pra poder abrir episódios anteriores que você não abriu na época que você poderia abrir free. Porque durante as duas semanas daquele episódio, você pode abrir aquele episódio e fazer ele de boa na lagoa de graça. Aí vai pro episódio 2, você faz ele de graça. Faz o episódio 3, você faz de graça. Ou seja, você chegou do nada, tá no episódio 3. No episódio 3, você vai poder fazer de graça. O episódio 1 e o episódio 2, que você não fez porque você estava fora do jogo. Você não estava jogando o game. Você deixou a ArenaNet muito triste. Porque ela queria que você jogasse o game e você não estava jogando. Você vai ter que pagar duzentos de cash pra abrir cada episódio que você não estava na semana logado. Pra poder abrir. Ai, nossa. Isso é muito pay to win, cara. Pagar duzentos de gemas. Quanto é que é duzentos de gemas? Duzentos de gemas é bem baratinho. É, oitocentos de gemas é dez doletas. Oitocentos é dez doletas. Ai, nossa. Gostei disso, não. O jogo vai ficar muito queixeiro. O cara fica a fecar e tem que pagar pra poder pegar o conteúdo antigo. É, e não é jovem gafanhoto. Porque eu não sei se você lembra. Você tem que lembrar. Se você não lembra, eu lhe lembro. Você pode converter gold, 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 dinheirinhos no game que você pega fazendo dungeons, matando bichinhos, abrindo bolsas, vendendo itens. E você pode trocar gold por gemas. Ah, é mesmo, né? A gente pode chegar lá no trading post, que é o leilão do jogo, apertando a opçãozinha de trocar gold por gemas. Aí você troca mais ou menos uns 20 de gold por mais ou menos uns 20 de gemas. Ficando mais ou menos ali entre 20 de gold. Cada episódio que eu não tava antes. Ah, mas 20 de gold é difícil, nosso, de fazer. Eu não lembro. Não, cara, não é. Cada path de uma dungeon que você completa, você ganha 1 de gold e meio. Fora os itens que dropa. Fora os silver que dropa no final da dungeon também. Dropa não, né? Vem como recompensa adicional. E dá pra fazer 20 de gold bem rápido, tá ligado? Acho que uns 2, 3 dias ali fazendo um monte de path de dungeon. Você faz 20 de gold easy. Fora os itens que dropa, se você quiser vender, claro. Ai, nossa, então... Ah, é, então é mais ou menos. Não, não é mais ou menos, jovem padrão. Antes, você não tinha condições nenhuma de fazer os living worlds passados. Uma vez que você não estava jogando, você perdeu o playboy. Ou seja, a asinha do tequal. The querell. The querell. A asinha de dragon bash, entendeu? E todos os outros itens do living world passado, você não pode pegar porque você não estava jogando. Agora existe a opção por 20 de gold mais ou menos, ou 200 de cash. Você poder jogar os living worlds anteriores e poder pegar as recompensas, se divertir, ter um tempo gasto no jogo. Isso é muito bom. Porque realmente vai agregar, agregar conteúdo pro jogo, olha que maravilha. Entendeu? Vai literalmente agregar muito conteúdo pro jogo porque o conteúdo passado, ele não vai morrer. Ele vai ficar lá. Ou seja, você vai poder jogar o que antes você não podia. Ou seja, era de fato o que faltava na merda do Guild Wars 2. Porque a galera reclamava muito, mas muito disso mesmo. Ou seja, todos os living worlds, todos os episódios vão ser lançados e vão colocar conteúdo novo no jogo. Independentemente de qualquer coisa. Lembrando que os living worlds da Season 2, que forem episódios da história, vão vir com as cruzes verdes. E os eventos, tipo, os eventos de temporada, tipo Dragon Pass, Natal, Halloween, o festival dos 4 eventos que tem aí, serão living worlds de cruzinhas amarelas. Ou seja, é um evento e não a porra de alguma coisa que tenha a ver com a história do game. O que nós realmente queremos agora, em termos de especulação mesmo, é que a Arena Neto bota nessa Season 2, finalmente uma batalha épica contra um dragão. O que tá faltando já faz um bom tempo, o último dragão que a gente matou, foi o Zaytan, na área a história. Que é uma batalha bem legal. Não é difícil, mas é bem legal. A luta em si é até bacaninha. A gente tem que fazer uma coisa realmente épica pra poder pegar ali aquela partezinha. Lembrando que você quer desafio, amigo? Vai fazer a área P4? Aí você vê que é bomba tosse. Entendeu? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse Guild Wars 2 Living World. Geralmente tem uns reitêzinhos aí que ficam aí, é porque vai ter para que muita coisa do Guild Wars. Deu de nós foda-se. Entendeu? E bem, pra aqueles que jogam, pra aqueles que não jogam, ficar sabendo aí da paradinha de sucesso do Season 2. E bem, como vocês já sabem, toda vez que lança alguma coisa da Living World ou do Guild Wars 2, eu coloco aqui no canal. Então, um grande abraço a todos. Não esqueçam de acessar o portalcsi.com e o facebook.com.br portalcsi. A nossa fanpagezinha no Facebook, onde você pode ter um canal de comunicação direta comigo. Além de qualquer outra coisa lá, eu sempre coloco lá as besteiras lá, entendeu? Screenshots e algumas outras coisas também. E um grande abraço a todos. Eu vou nessa. Falou. Fui.